A CIDADE NO BRASIL 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 Neste ponto único O CLI E A LUZ ESTAVAM JUNTOS CLI E LUZ JUNTOS E DEPOIS COMEÇOU A DIVIDIR-SE COMO COMO UMA REACÃO EM CABEIA UMA EXPLOSÃO ATÓMICA PORTANTO DEPOIS DEPOIS O DESENVOLVIMENTO FOEM TODAS AS DIREÇÕES O QUE NÓS VEMOS AQUI QUE TEMOS VÁRIOS DESEJOS AQUI VÁRIOS DESEJOS E ELES ESTÃO DISTANTES UNS DOS OUTROS E NA MEDIDA EM QUE NA MEDIDA EM QUE NA MEDIDA EM QUE MITRAHKIM QUANTO MAIS ELES SE DISTANCIAM QUANTO MAIS ELES SE AFASTAM OCORRE QUE A DISTÂNCIA DO LOCAL ORIGINAL O DISTANCIAM A DISTANCIAM ENTRE ELES este é o delta 1 e o delta 2 a diferença, isso está claro para nós então, quanto mais longe estão do local original mais longe estão de si um do outro, o que significa? há uma força egoísta que vai na conexão aqui tudo é um tudo é um e a este um um grande ego foi adicionado uma força do ego foi adicionada e começou a agir sobre o um e a quebrá-lo então este ego começou a trabalhar aqui aqui nesta flecha que indica a expansão então, pelo que foi essa explosão essa expansão ela foi feita pelo que? pelo ego agindo sobre este ponto e este ponto é um só desejo o Kli e a Or base de luz um desejo posteriormente o ego, na medida que entrou explodiu o ego em várias partes diferentes que começaram a se espalhar e estas partes estavam em graus inanimado vegetal, animal e falante essa também é a questão do ego a aumentar o ego a aumentar o ego é isso até que alcança o nível falante e no nível falante nós falamos do desenvolvimento humano da humanidade da humanidade porque na medida que a humanidade se desenvolve atinge um estado até chegar a correção porque chega a um ponto em que controla de tal forma que o mato, a ruína chega a um estado terminal então a humanidade terá que calcular no fim que quer ser comum assim a humanidade volta a ser um como no início mas este ponto será vezes o ego multiplicado pelo ego e vai conectado sobre o ego e acima deste ego multiplica este ponto 620 vezes sim então você fortaleceu o fato e a explicação de que não somos dirigidos a unidade mas que há esta força que nos afasta da conexão a cada instante sim então é assim que sentimos a cada momento da vida então qual o sentido desta chamada para se conectar essa chamada para se conectar é conectar-se sobre o ego que aqui queremos alcançar um estado de conexão sobre o ego de modo que o nosso ego também vai trabalhar para doar então onde está este avanço em que não podemos impedir a força do ego que nos leva a qualquer direção onde está este avanço em que podemos inverter a imagem nós invertemos a imagem de uma forma especial qual a diferença entre o que costumamos ter aqui aqui neste estado atual até chegarmos ao estado final qual a diferença dos dois estados no início tivemos um monte de luz cheia de luz e aqui não há luz e aqui no início tínhamos um desejo e aqui no estado final temos ao invés do desejo um grande ego que desenvolveu o fato de que não há luz é o que nos força nos força a nos conectarmos de novo é o que nos leva a conexão porque não podemos reviver a luz é a força da vida o fato de não termos luz me faz sentir que eu quero retornar quero retornar ao estado em que vivo então ter certa tendência a conexão sem escolha sem ter escolha você entende não há luz e eu tenho uma oração para correção sem escolha isso se chama beito em seu tempo e também pode ser em arrechina e eu apressarei acelerarei ou seja ao aprender com os livros de cabalá posso alcançar mais rapidamente do estado de nenhuma luz sim bom o que é revelado aos nossos olhos digamos um fato direto ou evidência nós não podemos ver essa tendência a conexão pelo contrário nós vemos que toda evidência vai na direção oposta e não direção a conexão isso é algo bom por enquanto avançamos pela força do ego que cresce entre nós nós vemos que ainda na medida em que podemos alcançar o estado bom podemos dizer isso podemos ver que por enquanto nós nos afastamos ainda mais do que costumávamos estar você entende então o que muda se eu quero alcançar a conexão eu não sei da fé talvez seja interessante para mim o que muda a minha abordagem a fim de buscar essa conexão mesmo que meus vasos não me levem até lá você deve organizar-se de uma forma que será mais claro para você que você deve ter essa conexão você chega a um estado em que não tem escolha eu quero citar algo que você falou numa lição quem quer alcançar a espiritualidade deve saber que se se aprofunda e é honesto consigo não terá prova porque vale a pena porque o cérebro humano qualquer homem sábio pode ir acima do ego etc eu não tenho como provar para mim mesmo explicar para mim mesmo e você fortalece ainda isso sim mas você não tem nenhum impulso ou seja existe um ponto em você um pequeno desejo entre todos que é muito especial por isso nenhum dos outros desejos podem se acalmar este ponto no seu desejo diz que você deve levar sobre todos os outros desejos você pode compreendê-los de certa forma mas esse desejo especial que você deve compreender é acima dos outros desejos ele não está conectado ele não está neste mundo ele te leva a outro local ao propósito da criação te leva a entender porque você está vivo qual o sentido desta vida qual a razão quando você sente que tem tal desejo você não pode se deparar com ele você fica perplexo não pode responder porque está vivo ele te humilha até que você tira sua humanidade sempre que estou vivo é como uma besta e a besta não pergunta porque está viva não está deprimida não sente desespero simplesmente vive está desconectada desta pergunta de qualquer forma de avanço nós queremos avançar para quê? para morrer vamos morrer de qualquer forma o que estamos tentando alcançar por que eu preciso de tudo isso e cada vez mais por que eu desenvolvo nesta vida vamos parar por um momento e ver o que está ocorrendo existe um sistema que continua está rodando eu quero pensar por que eu faço isso quero pensar então eu não vou com todos todos correm eu vejo que talvez digamos sou preguiçoso simples não quero para mim todo esforço é enorme eu não quero simplesmente correr com todos se é uma corrida eu os olho correndo deixa os correr não eu eu prefiro pensar para onde estou correndo para que é o que vai me dar está escrito que o sábio tem os olhos da sua cabeça e no final todos vão morrer então o maior problema aqui é a morte ou seja se a morte é entre a vida e a morte aqui está uma pergunta racional vale a pena correr toda a sua vida para não pensar na morte talvez vai se confundir ou talvez vale a pena sentir o anseio interno prover tudo a família a família ao país isso que ocorre nós vivemos como animais não há diferença entre nós eles porque eles também vivem desta forma e meus filhos também vivem assim meus netos então qual o benefício aqui só vivemos para viver como existir com o mínimo de sofrimento eu não quero vejo se eu fosse diferente eu vejo as pessoas que as outras pessoas não pensam assim eu vejo que eu penso e por que eu penso nisso é assim que foi feito eu fui feito de tal forma que penso que primeiro tem que saber o propósito da minha vida é isso eu não sei porque qual propósito da minha vida vale a pena não essa pergunta sempre está sempre está diante de mim até que você alcança o fim da correção até que você alcança a raiz da minha alma a raiz do meu ser até isso neste momento não estarei satisfeito com o que ocorre comigo só quando eu voltar à raiz porque nessa raiz eu vou aprender de onde eu vim pra que qual o meu propósito meu destino de onde eu vim que nessa raiz começo a alcançar também minha fonte que é algo que me persegue é isso que eu quero alcançar então posso dizer que vale a pena viver se tivermos tal oportunidade se não estamos fazendo aqui há só um mínimo corpo nesse universo infinito onde esta vida proteica vive desta forma e daí é assim que existimos é assim que nos confundimos com políticos competição veja o nosso planeta a distância veja o que está ocorrendo por quê? para quê? vamos sair disso é como uma criança no jardim de infância a mãe vem e a tia do jardim de infância ela chora quer bater em alguém a mãe diz espera só um pouquinho vamos pra casa outras coisas não é toda a sua vida a mesma coisa exatamente não vemos saída para onde vamos sair por isso que existe um metro que te ajuda a sair a sair então você não será como o resto das crianças nesse nível de hoje de infância sobre este metro da sabedoria cabalística esse cosmólogo que eu estava falando quando ele falou sobre o Big Bang ele disse que a evidência sobre ele não é como algo direto não podemos ver isso existe um universo mas não podemos perceber porque tempo espaço movimento desaparecem lá ocorre de forma não material por isso que não podemos observar podemos ver o que ocorreu 5, 10 bilhões atrás essa também é uma pergunta como eu posso observar algo que ocorreu 5 bilhões de anos atrás podemos fazê-lo porque não é uma questão de anos o tempo não existe aqui só movimento mas quando nos aproximamos do Big Bang não conseguimos discernir porque nossas leis normais não funcionam por isso que se chama esta evidência baseada no tempo que tenta-se pegar peças do quebra-cabeça e juntá-los e a cerveja cabalística é uma evidência direta nós nos elevamos acima da matéria do desejo de receber vejo os cosmólogos seus instrumentos ele mesmo o que ele investiga tudo isso o que eu investigo a mim mesmo qual o objeto da minha investigação o instrumento que nos conecta é tudo corporal egoísta por isso que por um lado eu posso investigar posso examinar mostrar a todos que estamos no mesmo método no mesmo material por isso que todos podem ver mas eu só posso ver o que existe na questão corporal corporal onde as forças da matéria funcionam mas acima da matéria onde as forças ocorrem como no Big Bang onde a luz age essa energia está acima da matéria que precede a matéria eles não podem fazer nada eles não sabem não entendem e também não entendem qual foi a causa do Big Bang o que ocorreu o que causou tudo isso de onde vem este ponto que explodiu sufridamente e começou eles podem voltar aproximar-se de acordo com o que ocorre hoje eles voltam um milhão de anos atrás 15 milhões e ops início qual é o início não sabemos mas está claro que neste ponto em diante houve um Big Bang e o que explodiu qual foi a causa da explosão o que ocorreu antes da explosão o que iniciou a explosão ninguém sabe deste ponto e um pouco depois do Big Bang vemos o processo e assim podemos investigar até este estado de Ensof nós descobrimos a conexão Ensof não pertence o estado do Big Bang ou não sim mas a evidência para isso é como a evidência direta você descobre os vasos nos quilinhos mas constrói dentro de você e estes quilinhos e estes vasos esses são em você ou em outros cabalistas que também descobrem esses fenômenos como você escreveram em seus livros então nos livros de cabalá não é circunstancial a evidência mas direta sim então se é assim se é uma evidência direta um pedaço de evidência direta então a sabedoria cabalística que normalmente nos ensina a investigar de acordo com a nossa sensação e nós temos essa tendência que quando falamos de ciência é como se tirasse a pessoa da ciência que tem todos esses resultados os fenômenos do animal vegetal o animal como se fosse fora da pessoa está fazendo algo que não é diretamente a pessoa adão não mas está certo desculpe desculpe de ouvir isso o que você quer dizer a ciência não pode se desprender do homem a ciência determina tudo dentro do homem mas isso é da sabedoria cabalística que você diz eu não estou dizendo da perspectiva da cabalá quem investiga o homem não obviamente o homem se ao invés do homem fosse um alien de algum outro planeta ele investigaria com seus próprios atributos certo ele construiria seus instrumentos de acordo com seus instrumentos se descobriria uma nova matéria ou seja nunca somos capazes de sair do homem para uma forma objetiva fora do homem por isso que nos parece que investigamos tudo de forma objetiva mas é totalmente subjetiva baseada enquanto o homem é construído então qual seria o seu conselho de que na ciência do nosso mundo não há consciência de que tudo é investigado que limitamos as nossas qualidades por isso que vemos uma descida distanciamento distância sim é tudo com respeito a nossa mas quando começamos a estudar essa mulher cabalística agora estamos limitados em nossas qualidades então que conselho você pode nos dar que não sentiremos essa limitação das nossas qualidades como vimos seguir o fluxo da vida nós ainda vamos em direção uma conexão mesmo que não seja em nossos vasos só para ensinar a pessoa como subir acima do que ela é como subir e subir não significa sair do corpo podemos dizer de forma poética subir sobre o corpo é subir sobre seu desejo quanto mais somos capazes de subir sobre o desejo descobrimos diferentes mundos podemos dizer assim estamos aqui e podemos alcançar o grau superior a diferença é o quanto eu subo sobre o meu ego então quanto mais eu subo sobre ele eu compreendo a realidade de uma forma totalmente diferente aqui eu compreendo só dentro do meu ego e aqui é acima do ego e aqui é como meio a meio última frase por que vale a pena entrar nessa investigação emocional para uma realidade aberta estar mais não sei essa questão científica intelectual a ciência diz que não operamos a partir de nossas emoções mas de nossa mente mas não está correto porque eu também trabalho conforme emoção mas se não consideramos os atributos do homem aparentemente trabalhamos de dentro de nossa mente mas a Kabbalah diz não temos que levar em conta a emoção e a emoção determinar a mente então chegamos ao fim do show espero agradecemos o Rav Leitman e caros amigos nos vemos no próximo show o Rav Leitman e caros amigos Obrigado.